Garibaldi A prova de quem soube cumprir sua missão Hoje e mais que nunca é necessário Vá ter do nosso estado um modelo pra se ver Um trabalho feito de amizade Amor e lealdade do jeito que é você A gente grita de felicidade Em casa, na rua, em todo lugar Nós temos amigos sinceros e queridos Motivo pra cantar Garibaldi É nosso ideal É a força do povo do Senado Federal Garibaldi, filho É nosso ideal É a força do povo do Senado Federal Garibaldi, filho É nosso ideal É a força do povo do Senado Federal Legenda por Sônia Ruberti